Parece fácil, mas não é. O hipismo é um esporte praticado com cavalos e que exige bastante habilidade. É o único que homens, conhecidos como cavaleiros, e mulheres, chamadas de amazonas, competem juntos. Sargento juvenil é profissional da área há mais de 50 anos. Segundo ele, o esporte é uma junção entre o aluno e o cavalo. É, o cavalo é assim, é um animal cativante, ele te cativa, entendeu? E não importa se você tem 10 anos, 5 anos, 30 anos, 50 anos. O que importa é você gostar do cavalo. Se você gostar, você vicia. E isso não sai mais do sangue. Beatriz mudou sua vida depois que começou a praticar o hipismo. Antes era uma menina tímida e retraída. Hoje, uma menina extrovertida, comunicativa e que cursa medicina veterinária. Eu era bem tímida, não conseguia conversar muito com as pessoas, tinha bastante dificuldade e sentia medo. Aí hoje em dia já é mais tranquilo. Eu consigo facilmente falar com as pessoas, não sinto mais aquele medo e insegurança que eu tinha. Há pouco mais de um ano e meio, a escola de hipismo tem feito a diferença na vida de muitas jovens aqui em Nova Mutum. Muitas já são mais familiarizadas com a sociedade e venceram a ansiedade. As meninas já participaram de várias etapas de concursos regionais, ao ponto de agora participarem de uma etapa estadual. Recentemente, as Amazonas participaram de um campeonato estadual em Cuiabá. Heloísa foi vice-campeã. Para ela, é o primeiro de muitos. Foi uma experiência muito incrível e emocionante para mim. E eu quero participar de várias e mais provas ainda. Capitão André destaca o desempenho das Amazonas e o crescimento do projeto na cidade, tendo tamanha satisfação em poder participar de um campeonato estadual. A escola de equitação traz muitos benefícios, como já é bastante explorado a questão da formação de caráter, do desenvolvimento interpessoal, fisicamente, também ajuda muito no desenvolvimento psicomotor. E o desenvolvimento corporal como um todo, nós vemos bastante benefício. Com o avanço do praticante na modalidade, ele chega nesse nível esportivo, onde a gente pode abordar vários outros aspectos do desenvolvimento pessoal do praticante. Elas precisam se preparar psicologicamente para uma prova, para uma etapa, um ambiente novo. Por isso, nós fazemos as etapas regionais, para que elas se acostumem com isso. E aí, nós conseguimos ter o aproveitamento, por exemplo, na diminuição dos níveis de ansiedade do praticante. A idade em que elas se encontram é de um desenvolvimento bastante interessante. E, para nós, é uma vantagem significativa a utilização do cavalo para o desenvolvimento delas e do animal também. A modalidade esportiva, além de trabalhar a junção entre aluno e animal, é também uma prática que consiste em aproximar a família. A Alessandra, por exemplo, veio acompanhar a filha de perto. É um esporte, e todo esporte se desenvolve em todos os âmbitos. E no hipismo, é o que é nítido, é as habilidades e competências que a gente vê na questão social, na questão física, que é o principal também, e nas habilidades emocionais também da criança. Isso eu vejo dentro de casa, na rotina que ela tem, que ela se dedica mais a ter uma rotina. Assim como aqui é necessário ter uma rotina, ela precisa se concentrar, porque fazer todo esse esporte é identificar aquilo que ela vai desenvolver, aquilo que ela vai ter que... os obstáculos que ela vai enfrentar. Então isso ela leva para a vida, e isso vai ser na vida profissional, na vida pessoal, em todos os sentidos.